O PVC hoje tem votação de SAF do Atlético Mineiro? Hoje começa a votação, entre hoje e amanhã vai ter a votação. O Atlético comemora muito o clube. Recomendo também a leitura do Rodrigo Matos de hoje, porque ele fala muito sobre essa questão de algumas questões que não estão claras. Mas o Atlético comemora muito o fato de ter aprovado que o Atlético vai manter 25% sempre da SAF. 75% vai representar o aporte do investidor. O investidor, leia-se Rubens Menin. Embora tenha um grupo de investidores, a cabeça desse grupo de investidores é o Rubens Menin. O Rubens Menin vai ser o Silvio Berlusconi do Atlético Mineiro. O que isso possa representar de bem ou de ruim. O Rubens Menin é a cabeça do grupo de investidores. O Atlético tem uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E o aporte do grupo de investidores é de 913 milhões de reais. Ou seja, o aporte vai ser de 50% da dívida. O que significa que em breve vai precisar de novos aportes para conseguir compensar a situação financeira do Atlético, que vai continuar sem ser absolutamente resolvida. E qual é a obrigação desses investidores? Não está claro totalmente as obrigações. Não estão claras. Agora, se tiver um novo aporte, o Atlético tem o resguardo de que o Atlético não precisa colocar nenhum dinheiro. É como se fosse, a partir da sociedade, 75% dos investidores, 25% do Clube Atlético Mineiro. Se tiver que fazer um novo aporte, eu entro com o nome e você entra com o dinheiro. Então, é o Menin e os investidores que vão fazer novos aportes. O Atlético está livre de botar mais dinheiro. Mas alguém vai ter que colocar mais dinheiro, porque o início da SAF só cobre, só cobre, se é que cobre, porque o aporte inicial é 913 milhões de reais. Ou seja, é só o equivalente a 50% da dívida. Não significa nem sequer que paga 50% da dívida. O PVC, no sentido que você faz a comparação com o Berlusconi, é do poder de influência, de gestão? Em que sentido você vê? Ele é o dono. Ele vai ser o dono do Atlético. Na prática, o Rubens Menin já é o dono do Atlético. Mas, verdadeiramente, ele vai ser o dono do Atlético, porque ele vai ser o maior investidor de um grupo que vai ter 75% das ações. É a situação que está sendo colocada nesse momento. O texto ao qual o PVC se refere, você está vendo aqui na tela, do Rodrigo Matos, colunista do All Sport, detalhando mais esse acordo da SAF do Galo, não detalhando obrigações de futuros donos. Você pode ler com mais detalhes na coluna do Rodrigo Matos. Indicação de leitura do PVC, sempre vale a pena você ficar ligado.